Olá, meu nome é Edson, sou do Rio de Janeiro Capital e falo diretamente aqui da Edcaverna. Esse é o terceiro vídeo sobre a montagem do relógio Nixer, com válvulas Nixer, e só para mostrar para vocês aí o andamento da montagem. Então o que eu fiz aqui, eu liguei os transistores às válvulas, coloquei, soldei aqui os resistores dos LEDs azuis que tem embaixo de cada válvula. Sodei também os resistores dos anodos das válvulas, então são os resistores de 10K que vão aqui nos anodos. Os transistores que vão ligados nos catodos das válvulas, que cada catodo é um número, é um dígito. Então estão aí as ligações que eu fiz. Certo? E fiz aqui a ligação dos emissores, para posteriormente ser ligado ao negativo da alimentação do aparelho. Então aqui eu fiz com o fio desencapado, porque como eram muitos pontos próximos uns dos outros, era melhor fazer um desencapado mesmo. Como é o negativo, não tem problema. Não sei se a câmera vai mostrar aí os detalhes. Ok? Então é só para, esse vídeo é só para manter vocês informados aí sobre o andamento da montagem. Ok? Então se você está chegando agora aí no canal, assista meus outros vídeos e se você gostar, se inscreva e marque o sininho para não perder os vídeos novos. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí para ajudar. Se você não gostou, dá o dislike. Mas o importante é participar. E caso queira, deixe seu comentário que eu terei o maior prazer em respondê-lo. Forte abraço a todos e até o próximo. Tchau. 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 Obrigado.